Câncer do colo do útero ou câncer cervical, uma doença ainda de alta incidência no mundo, que temos mecanismos de prevenção bastante efetivos com a vacinação e com o rastreamento. Eu sou Donato Calegaro Filho, oncologista clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, doutor em ciências, e estou aqui para responder cinco principais perguntas sobre o câncer do colo do útero. Estou com infecção pelo HPV. Terei câncer do colo do útero? O HPV, ou papiloma vírus humano, ele é o principal agente responsável por mais de 99% dos casos do câncer do colo do útero. A infecção pelo HPV não é suficiente. A gente precisa ter uma infecção persistente que vai levar a um dano celular. A primeira pergunta a ser feita é em que idade se encontra essa pessoa, essa mulher, que está com a infecção do HPV? A gente sabe que a infecção em mulheres abaixo de 25 anos, a chance de um clareamento é muito alta. E essas pacientes que têm essa infecção persistente no intervalo de 12 meses, elas precisam ter um acompanhamento ginecológico mais de perto, com exames de papanicolau, colposcopia e, eventualmente, outros diagnósticos nesse acompanhamento. As queixas ginecológicas aqui, elas são importantes. Então, uma vez que tenha sido percebida uma alteração menstrual, é importante uma avaliação especializada com o seu ginecologista. A gente sabe que os tumores do colo do útero inicial, eles não geram sintomas. Quando os sintomas estão presentes, as principais alterações são sangramento anormal ou corrimento anormal. Isso não quer dizer que sangramento menstrual, numa quantidade maior, seja igual ao câncer do colo do útero. A gente sabe que diversas patologias uterinas, como, por exemplo, o mioma, que são alterações benignas do útero, eles podem levar a um aumento do sangramento. A gente sabe que alterações hormonais também podem desregular a quantidade desses fluxos menstruais. O que é o exame do papanicolau? Então, o papanicolau, ele é o exame de rastreamento mais comum no mundo. Ele visa buscar alterações celulares da região do colo uterino. Então, ele é um exame que vai avaliar a questão celular. Agora, para um diagnóstico oncológico, a gente vai precisar de um passo à frente. Então, diante de um papanicolau alterado, existem formas de prosseguir essa investigação. Então, seja com uma biópsia, quando você tem uma lesão visível, ou com uma colposcopia, quando você não tem essa lesão visível, mas tem um papanicolau alterado, para se buscar áreas desse exame alteradas que vão ser submetidas à biópsia. A cirurgia é sempre indicada para o tratamento do câncer do colo do útero. Então, a cirurgia não é indicada para todos os casos. A cirurgia está estabelecida para doenças iniciais, que seriam aquelas confinadas ao colo do útero de até 4 centímetros. E os outros estadios, as outras fases, como que são tratadas? Então, doenças acima de 4 centímetros e que não tenha o acometimento de um outro órgão, eles são tratados com um pilar à base de radioterapia, com um comitante à quimioterapia. E hoje já se fala também da adição de uma quimioterapia antes dessa modalidade de radioterapia, que a gente chama de quimioterapia neoadjuvante. E também se discute já o papel da imunoterapia já nessa fase mais inicial. A vacina contra o HPV previne totalmente o câncer do colo do útero? Esse é um tema muito importante, a vacinação. Por meio da vacinação, nós buscamos a erradicação dessa doença e outras doenças associadas a esse vírus, o papiloma vírus humano, que é o HPV. Então, uma vez que a gente sabe isso, a gente sabe também que a eficácia dessas vacinas é bastante alta. Mas ainda o status de vacinação, você ter vacinado, ele não exclui a necessidade de um acompanhamento com rastreamento. A gente conclui aqui com a importância dos exames de prevenção e aqui a gente ressalta a vacinação como um grande ponto para a gente chegar na erradicação dessa doença, que ainda atinge muitas mulheres, e que gerando um impacto físico, um impacto social e bastante importante decorrente dessa doença avançada.